A oitava maravilha do mundo, o primeiro e único, Pinoquia! Oi, Cíntia. Oi, Cíntia. Eu sou a Xan Ravelli, sou apresentadora de TV na 3 Trends aqui no Brasil. Vamos falar do Pinoquia e da sua fada azul. Eu adorei como a estética do personagem manteve os seus traços originais. E você não imagina o quanto isso é importante para nós, meninas e mulheres negras, aqui no Brasil, já que a nossa luta por representatividade na grande mídia vem ganhando espaço há pouco tempo. Olha, para fazê-la, eu tive um time maravilhoso, desde cabelo, maquiagem, os figurinos. Na verdade, era um time de verdadeiros artistas que ajudaram a criar essa personagem. Eu falei com o Robert, até mesmo antes de começar, sobre o que ele queria para essa personagem, e ele disse, eu quero que você já tenha, eu quero que essa fada seja exatamente como você. Então, eu sabia que ela teria cabelo curto, como eu já tenho. Quando eu comecei a conversar com a figurinista sobre meus brincos, piercings, ela estava muito animada em criar joias para minhas orelhas. Vocês vão ver que elas estão cobertas de joias, e ela foi a fundo na personagem. Eu também perguntei em relação às minhas unhas, né, se eu poderia mantê-las compridas, o que é muito legal. E a figurinista sugeriu que as joias combinassem com o brilho do vestido. Tudo acabou combinando de uma forma tão bonita que me fez sentir que quem eu sou faz parte da personagem da fada. Todo mundo que existe quer ser alguém na vida. Eu só quero ser real. Mas por que você quer ser de verdade, se você pode ser famoso? E é muito importante permitir que nós nos vejamos dessa forma nas telas, porque às vezes parece tão distante de nós, né, a gente não vê fadas negras com muita frequência. É muito lindo de ver muitas mães da minha idade com as suas filhas, que são jovens meninas negras e até meninos negros, felizes, dizendo, eu mal posso esperar pra ver esse filme com meus filhos, pra ver você. E você canta a música mais icônica da história da Disney. Como foi fazer a sua própria interpretação desse clássico? Eu tive muita sorte, porque o diretor musical e o Robert disseram como queriam que a música soasse. Então eles enviaram várias versões da música pra que eu pudesse escutar e decidi como eu gostaria de cantá-la e sentir, né. Eu tava muito animada pra colocar minha voz nessa música. E pra colocar nesse filme, né, Semantic Forever é uma das versões dessa música. É muito emocionante e uma grande honra reinventar Wish Upon the Stars. É muito especial fazer parte de tudo isso. Eu tô muito feliz de fazer parte dessa história. É uma coisa especial para ser parte de, e eu tô muito feliz de conseguir fazer isso. Cíntia, muito obrigada. Foi uma honra falar com você. Foi uma honra assistir você como uma fada azul. E espero que você venha ao Brasil em breve. Eu vou. Obrigada. Obrigada. Pinóquio. Seja valente. Sincero. Generoso. Você sempre será o meu menino de verdade. Você sempre será o meu nem máximo, né. Obrigado.